Quando a gente recebeu o convite para participar, eu fui conversar com alguns mais velhos o que eu poderia fazer de oficina para eles. E aí eles me falaram, fale sobre o grafismo. Você vai encontrar lá olhos curiosos e olhos atentos. Conte uma história para eles de como alguns grafismos chegaram para a gente, como eles fazem parte do nosso dia a dia, da nossa espiritualidade. E aí eu trago isso para essa oficina aqui em Adrianópolis, no Quarto Encontro de Tradições. Eu fui conversar com os mais velhos da nossa comunidade e aí eu perguntei, como que chega o grafismo para a gente? Vou. E aí ele me falou assim, filho, e o Anderu contou para mim como que ele trouxe. E aí ele falou assim, em algum momento desses dois mil anos, três mil anos de história do nosso povo, em algum momento uma pessoa saiu para o mato e ela viu uma onça. E aí essa onça, ela notou nessa onça um padrão de cor. Ele falou, nossa, todas as onças que eu estou encontrando são amarelas. Tá. E algumas delas têm pintas pretas. Algumas são um pouco mais baixas, algumas um pouco maiores, né? Umas grandes. E aí o que ele pensou? Olha, eu acho que eu consigo fazer um desenho que representa essa onça. Quando ele pensou isso, o Anderu apareceu para ele. Mas não apareceu de uma forma como vocês estão me vendo aqui, né? Uma pessoa. Não. Ele veio como um beija-flor. E aí ele falou para essa pessoa. Olha, eu vou te mostrar como desenhar essa onça. Como você vai poder usar esse grafismo. Em qual momento você vai poder usar? Esse grafismo é o grafismo do jaguá. O jaguá é té, a onça. Eu contei para eles uma história de como o grafismo da onça, né? Do jaguá. E o grafismo do pirá, o peixe. E o grafismo da urucureá, que é a coruja. Eles chegaram para o nosso povo. E aí eles ficavam, né? Assim, dava para perceber, né? No olhar deles, né? Eles, essa atenção que a gente conseguia ter, né? Deles para que... Para eles queriam saber como era o final da história, né? Como que a gente usava os grafismos, né? O que é muito rápido na água? Peixe. Peixe, né? Então, ele ensina essa pessoa a fazer um grafismo do peixe. E aí essa pessoa caminha mais um pouco. E aí, no escuro, né? Ela precisa enxergar no escuro. Ela precisa saber o que está acontecendo no escuro. E aí a Anderu fala para ela. Eu vou te ensinar a fazer mais um grafismo. Que é um grafismo que traz consigo a sabedoria desse animal. Ele consegue ver no escuro. Ele conhece os segredos. Então, né? E ele tem uns olhos bem grandes. Alguém consegue? Coruja, isso mesmo. E aí, juntando isso, né? Essa atenção. Eles querendo saber como a gente usava o grafismo para os menorzinhos, né? A gente conseguia casar, né? E fazer com que eles entendessem um pouco mais de como é a vivência dentro da terra indígena, sabe? Um grafismo de proteção, né? De cuidado. Tchaqueque. Cuidado. Vou cuidar de vocês. E vocês cuidem de mim também, né? Essa é a intenção desse grafismo que o Anderu nos deu há muito tempo. Para a gente, as crianças, os jovens, eles carregam o futuro com eles. Então, se a gente quer mudar alguma coisa, tem que ser através disso. As informações precisam chegar em quem elas têm que chegar. E, ao meu ver, os únicos que vão poder mudar, isso são as crianças e os jovens. A gente pensou nessa estampa para camiseta, né? O nosso coletivo, né? O Apurãeté, a gente sentou e fomos discutir um molde, um modelo de camiseta. E aí, a primeira frase que veio foi O futuro é ancestral. Então, a gente pegou uma mão, né? De alguém e colocamos no papel, contornamos ela e falou Gente, vamos colocar alguns grafismos que representem alguma coisa do nosso povo. Tem ali o grafismo da cestaria, né? Que a cestaria, para a gente, ela não é somente algo para guardar, né? Ela guarda conhecimento. O grafismo guarda conhecimento. Então, nesse sentido, a gente colocou o grafismo da cestaria, né? Em um dos dedos. Uma das coisas que a gente também pensou Foi colocar um grafismo que representasse a espiritualidade do nosso povo, né? E aí a gente colocou o grafismo do Kurutsu, da cruz, né? Que é um altar que tem dentro da casa de reza, aonde acontecem os ritos do nosso povo, né? Aí a gente colocou também um grafismo em um dos dedos, né? Que é o grafismo que representa uma diversidade de animais, né? E aí, como se fosse a nossa fauna, a nossa flora, né? E bem na palma da mão, a gente coloca o grafismo das estações. Ou seja, tudo vai mudando, mas tudo vai se repetindo, né? E aí, como se fosse a nossa fauna, a gente coloca o grafismo das estações.